Olá, nós somos o escritório Trino Arquitetura, eu me chamo Milena, eu sou a Luma, eu sou a Roberta, e aqui no nosso ambiente nós utilizamos dois pisos da Cerbrais. Na área externa, que é a chegada da bilheteria, a gente utilizou o Laredo, que é uma régua amadeirada, que é específica para essas áreas externas, descobertas. E aqui, internamente na bilheteria, a gente utilizou o Tchepo Nude, que é da nova linha da Cerbrais, os novos formatos, os grandes formatos, que a gente está utilizando aqui o formato de 94,5x94,5. E esse piso aqui, o Tchepo, ele compôs muito bem com o rastante do nosso ambiente, porque ele tem uma textura que remete a uma pedra, a um material mais natural, que era o que a gente queria trazer aqui para o espaço. Queremos agradecer a Cerbrais pela parceria e quero convidar vocês para conhecer a Casa Com.